Tu Vives Triste Nosso Pai Vou dizer-te quem pode te alegrar Jesus do Nazareno, Filho de Deus, Nosso Pai Quantos lugares tu procuras distração Disfarçando esta tristeza que tens no coração Mas nada disso conseguiu te alegrar O vazio de tua alma só Jesus pode tirar Mas nada disso conseguiu te alegrar O vazio de tua alma só Jesus pode tirar Pensaste em tua vida tirar Deste modo imaginastes que irias descansar Neste momento alguém estava a te cuidar Jesus de Salvador, seu rei gritou se olhar Neste momento alguém estava a te cuidar Jesus de Salvador, seu rei gritou se olhar E aí E aí E aí E aí